E até quando iremos com isso? Eu não sei não, cara, mas eu... Eu não vou continuar nessa. Quantas vezes preciso repetir isso pra você? Eu devo pro Dino. Ele me tirou das ruas há 10 anos. Já ouvi essa história. É, eu sei, eu sei. Você deve pra todo mundo. Mas quando é que vai pagar essas dívidas, hein? Parece até dívida de banco com juros altos. Não importa quanto pague, o saldo sempre está crescendo. Quero sair. O problema é esse. É por isso que não para de falar nisso, é? Não é tão fácil assim, parceiro. A questão não é essa. A questão é aprender com o tempo. Mas você não aprende, negão. Você parece burro. Quem fez o supletivo aqui? Por que não desce com seus amigos brancos, hein? Nós vamos sair dessa juntos. Isso mesmo. E é assim que vai ser. A menos que tenha um plano melhor. Branquelo. Você é quem faz os planos. É isso aí. É isso aí, meu irmão. Posso ajudá-los? Pode. Kate, nós temos uma hora marcada com um amigo às onze e meia. O nome dele é Morgan Smithson Raisal. O Sr. Smithson não tem compromissos hoje. Ele nem está aqui. Onze e meia. Veja. Não é hoje? Qual o nome de vocês? Não, não é preciso Kate. Vamos atrás dele. É que ele é um velho amigo da faculdade. Vamos até a casa dele. Como quiserem, senhores. Por favor. Senhores, tudo bem? Eu não pude evitar de ouvir a conversa de vocês. Estão procurando o Morgan Raisal? É? Conhece ele? Eu conheço, sim. Ele é muito amigo meu. Talvez eu possa... Ah, querem que eu mande algum recado pra ele?